De vez em quando rola alguma merda aqui na internet que eu vou te falar com sinceridade me deixa até com vergonha de admitir que eu sou youtuber também E aí pessoal, beleza? Eu não tô tão beleza, tô com um pouco de dor de garganta então se eu tô falando um pouquinho diferente de como eu geralmente faço os vídeos me perdoem, não é culpa minha Chegou ao meu conhecimento ontem uma estripulia de um garoto youtuber, sim, chamado Luiz Maris, ele é aparentemente bastante conhecido, porque ele tem uma conta verificada ele tem mais de 250 mil seguidores no Twitter, mais de um milhão de inscritos no YouTube, acredito ele tem contas verificadas em todo lugar então é um cara que eu nunca tinha ouvido falar, até porque não pra desmerecer o trabalho do cara por causa disso porque eu tenho 31 anos então um youtuber team eu não sou exatamente o demográfico desse tipo de gente é curioso isso até inclusive, como tem pessoas que tem um público grande, bastante grande, muito maior do que o meu, por exemplo, mas eu nunca nem tinha ouvido falar desse cara e ia provavelmente continuar sem, nunca ouvi falar do cara se ele não tivesse apontado o que ele fez alguns meses atrás o cara faz um canal de desafios e algumas outras bobagens, porque eu também não assisti muita coisa e aí um dos desafios que mandaram pra ele foi o desafio você a jogar um balde de água em um estranho no meio da rua isso já fala muito sobre a mentalidade do público do cara e fala muito sobre o cara ele ter escolhido entre os milhares de desafios que ele recebeu, ele ter escolhido esse pra realmente fazer, pra jogar água em um desconhecido no meio da rua e foi isso que ele fez num vídeo de outubro, veja você três meses atrás, no vídeo de outubro ele se filmou passando de carro perto de uma calçada lá e tinha um cara passando ele joga água no carro o cara beia a fila da puta e aí ele sai correndo atrás do carro mas obviamente o carro vai embora e fica por isso mesmo o cara jogou um balde d'água na cara do desconhecido no meio da rua o vídeo tem mais de 800 mil visualizações e a barra de like a proporção de like e dislike é bem comum como de qualquer vídeo o que é um pouco estranho isso já é a primeira coisa revela muito mais ainda sobre o público do cara que ninguém pelo menos a massa a maioria das pessoas que acompanham o trabalho dele não achou uma coisa tão escrota como parece como parece não como é ou seria porque depois que deu todo esse backlash violento três meses depois a internet redescobriu ou melhor a parcela da internet que não é formada de fãs do garoto descobriu a parada e aí meio que recontaram a história como o garoto jogou água num mendigo no meio da rua essa era a narrativa que estavam criando pro que aconteceu eu fiquei um pouco cético porque eu pensei cara, esse maluco tem um público grande pra ele eu pensei assim eu não sabia se esse vídeo tinha sido postado no canal dele ou o que tinha sido eu até cogitei que fosse algum tipo de montagem que alguém pegou um trecho de um vídeo onde alguém jogava água num mendigo na rua e juntou com a filmagem do rapaz pra denegrir a imagem do cara ou alguma coisa do tipo porque eu tenho uma certa fé na humanidade não sei porquê mas aí eu descobri que não esse vídeo tá no canal do cara ele realmente fez isso e aí a internet toda coletivamente tava esculachando o cara um negócio desse e tal e muitos fãs do garoto estavam defendendo o que ele tinha feito que novamente reforça a ideia de que esse garoto conquistou um núcleo extremamente babaca de pessoas que gostam do que ele faz eu tenho certeza absoluta que se eu me filmasse fazendo o que parece ser jogar água num estranho homem da rua eu não acho que o meu público passaria a mão na minha cabeça se eu fizesse um negócio desse eu tenho mais fé em vocês do que eu tenho fé em público de youtuber teen e aí começou essa confusão inteira o pessoal xingando o cara descobriu no Instagram pegando a mãe dele foram denunciar o cara pra mãe dele e tal e aí o Luiz Maris finalmente se pronunciou na verdade diz ele o cara na filmagem era um amigo dele e a parada foi combinada e tal pra fazer o tal desafio não era um estranho de fato e aí ele fez uma série de snapchats vídeos de snaps não sei como fala eu vou colocar aqui embaixo a compilação que fizeram montaram todos os snaps que ele fez explicando a real da parada e tá um link aqui embaixo na descrição e basicamente ele explica que era um amigo dele foi tudo combinado e tal e uma coisa que eu achei bastante curiosa é que eles insistem no vídeo que não era um mendigo gente não era um mendigo vocês que inventaram que era um mendigo não era um mendigo não era um mendigo como se a única coisa escrota de você jogar água em alguém no meio da rua a toa é se essa pessoa fosse um mendigo lembra muito aqueles garotos lá de Brasília que queimaram o índio Galdino e a desculpa deles a defesa deles é que eles acharam que era um mendigo tipo isso não é um modificador você tá ligado né Luiz não faz diferença se era um mendigo se era o CEO de uma empresa você jogar água no meio da rua é uma escrotice e aí beleza ele não vamos supor que a história da versão dele é verdade ele realmente não jogou água no estranho era amigo dele foi tudo combinado primeiro por que você se filmaria fazendo algo que dá a impressão de que você jogou água em alguém no meio da rua uma parada absolutamente escrota porque eu não consigo me imaginar fazendo isso fingindo que tô riscando um carro na rua fingindo que tô fazendo alguma coisa algum tipo de vandalismo no meio da rua alguma coisa idiota dessa forma eu não consigo eu não consigo imaginar uma pessoa que está em pleno domínio das suas capacidades mentais fazendo isso isso fala muito sobre o público do cara e sobre o próprio cara ele acha isso bacana ele achou não vou pagar aqui de loucão vou fazer todo mundo pensar que eu joguei água em alguém no meio da rua e aí ele ficou três meses deixando as pessoas acreditarem que isso realmente aconteceu que ele realmente fez isso só agora que deu a maior revolta que ele resolveu confessar que essa pegadinha tinha sido combinada e aí fica a pergunta quantas pegadinhas do canal do cara são também combinadas não são autênticos eu já acho idiota esses canais de pranks eu já acho meio bobo a premissa me parece meio boba assim pra mim particularmente e sabendo que o cara é assim pelo menos a gente tem evidência de que uma das paradas que ele fez é falsa não é autêntica fica a questão de quantas outras das pegadinhas que ele aprontou no seu canal quantos desafios que ele cumpriu foram da mesma forma fake o que mais me faz perder fé na humanidade é o fato de que muitas fãs do cara estavam defendendo ele acirradamente nos comentários do vídeo e também no twitter e as defesas delas eram basicamente ah você tá reclamando aí pelo menos ele é famoso ele ganha dinheiro não sei o que e você nota cara a mente de um adolescente é um negócio idiota é um negócio idiota eu fui adolescente e também fui idiota e eu sempre agradeço o fato de que a internet mais especificamente redes sociais não existiam quando eu era adolescente então no final das contas eu acho que esse garoto é um idiota tudo bem ele tem o que 16 anos nessa idade você tem direito de ser idiota pelo menos supondo que a versão dele que agora ele está contando a verdade porque considerando o histórico é um pouco difícil confiar no que esse cara fala mas supondo que isso é verdade realmente não era um desconhecido qualquer era um amigo dele foi combinado e tal isso ainda me deixa me deixa em dúvida sobre a índole do cara de achar que não vou fazer esse negócio que vou deixar todo mundo achando que eu joguei água num desconhecido no meio da rua vai ser legal pra caralho isso não é legal pra caralho isso é uma parada vergonhosa é uma parada idiota você fingir que tinha feito isso você querer fingir que é um garoto porra louca é ainda mais idiota porque isso não é bacana isso não é louvável isso não é admirável a tentativa de vocês de esclarecer que não era um mendigo não era um mendigo era pra ser só um desconhecido qualquer um estranho na rua não torna a coisa melhor só porque não era um mendigo supostamente se você tivesse feito isso com qualquer outra pessoa que não seja um mendigo seria igualmente idiota foda mano é foda é assim as pessoas gostam muito de cagar em cima dos youtubers teens e tal e recentemente teve um cara que fez um vídeo queimando o livro da Kéfera sempre rola esse tipo de coisa e em boa parte isso é mais recalque do que qualquer outra coisa se o cara consegue se comunicar bem o suficiente com a câmera a ponto de causar essa identidade com outras pessoas e acumular um número de fãs e ganhar dinheiro com isso tornar isso uma semicarreira essa pessoa ser sei lá ter 17 18 anos não é um demérito na verdade eu sempre fui bastante contra essa noção de que o cara é um idiota automaticamente porque ele é um youtuber tin ou então nossa esse cara escreveu um livro mas que merda porque isso rola tem muitos youtubers que escreveram livros e as pessoas meio que torcem o nariz simplesmente porque o cara criou a sua fama através do youtube e eu acho isso babaquice só que aí vem um Luiz Maris desse da vida e me obriga a dar um pouco de razão a essa galera porque quando a pessoa é muito nova e ela tem essa influência de falar com muitas pessoas e ser idolatrada por muitas pessoas geralmente geralmente não acaba dando muito certo então eu faço esse apelo a você que assiste o meu canal e também é fã de alguns youtubers quando você ver esse cara fazendo alguma merda não tente defender porque você gosta dos outros vídeos que ele faz não faça isso seja objetivo e agora uma parada que eu achei bem curiosa quando o Aruan fez aquele vídeo lá serrando a placa do youtube rendeu muito mais revolta do que desse garoto supostamente jogando água do que acreditava-se ser um mendigo só fizeram barulho agora recentemente meses depois e isso me fala um pouco sobre como a prioridade da internet do youtube especificamente é estranha porque no final das contas tudo se resume a uma super valorização de fama o cara jogar água no mendigo pelo menos pro público dele é zoeira tá ligado haha ruê 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 br zoeira zoeira não tem fim como eu dei essa expressão a zoeira não tem fim que coisa idiota mano e pelo outro lado quando o Aruan cerrou a placa do youtube que é de certa forma uma representação física da fama do youtube rendeu muito mais revolta quando eu comparo isso com as respostas que as fãs do Luiz deram pra justificar o que ele fez que elas falam ah mas pelo menos ele é famoso mas ele é famoso mas ele é famoso aquela super valorização da fama de internet isso me faz pensar que as prioridades do público de youtube são um pouco estranhas mas enfim essa é a minha opinião coloque aqui embaixo o que você acha tô doente pra caralho mano acho que vou faltar o trabalho de novo que merda e é isso aí até a próxima eu já expliquei isso aqui no meu site e no twitter também mas vou explicar aqui pra vocês agora se é que eu já não tinha explicado antes Halls aqui ele é vendido e ele é marqueteado com pastilha pra garganta por causa do mentol a gente não come isso aqui aqui fora como doce é usado só quando você tá mesmo gripado resfriado algum problema na garganta e é estranho porque quando eu levo minha mulher pro Brasil e ela vê a gente chupando Halls como se fosse bala ela acha esquisitíssimo e quando eu menciono pra vocês que aqui a gente chupa Halls pra dor de garganta vocês acham esquisitíssimo então eu não tenho mais um referencial do que é o uso normal de Halls que é o uso Obrigado.